O que é que você faz aqui? Subi no morro pra tentar se divertir Mas já disse que não tem E você ainda quer mais Porque você não me deixa em paz Porque você não me deixa em paz Esses 20 anos nenhum foi feito pra mim E agora você quer que eu fique assim igual a você Mesmo como vou crescer Se nada cresce por aqui Quem vai tomar conta dos doentes Quando tem chacina de adolescente Como é que você se sente? Como é que você se sente? Em vez de luz Tem tiroteio No fim do túnel Sempre mais do mesmo Não era isso que você queria ouvir Como é que você vai me explicar Com tanta determinação Exatamente o que eu sinto Como eu penso e como eu sou Eu realmente não sabia Que eu pensava assim Mas agora você quer Um retrato do país Mas queimaram o filme Mas queimaram o filme Enquanto isso Na enfermaria Todos os doentes Estão cantando Sucessos populares Sucessos populares E todos os doentes Foram mortos Até a próxima E agora você quer Todos os doentes Todos os dias quando eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Somos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso humor sagrado É bem mais belo Que este sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza Tempestade Que chega é da cor dos teus olhos Castanhos Então, me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Mas não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesas Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tchau 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 Obrigado.